Salve, salve galera! Estamos aqui com mais um vídeo de PES 2021, mais um episódio aqui da nossa grande Master League no Lenda. Vamos hoje para mais duas rodadas aqui de ferroviária, galera. A gente recebe em Londrina e depois viajamos para enfrentar a Chapecoense Ferroviária que não vence a quatro jogos, pessoal. Uma sequência dramática aqui. Perdemos para Ituano, empatamos com o Sampaio Correia, perdemos para a Ponte e empatamos com o Cruzeiro. Galera, está foda o negócio todo. Mais um salve para todo mundo acompanhando essa Master League no Lenda, essa Master League raiz. Para você que está aí também, se inscreva lá no meu canal secundário Fute Rock TV. Está o link aí no primeiro comentário desse vídeo, canal de séries e jogos lançamento aí. Top demais, galera! Se inscreve lá para me ajudar. E está aqui a tabela do campeonato. Estamos aqui em 12º lugar, pessoal. Uma vitória, cinco empates e duas derrotas. Por incrível que pareça, eu até me orgulho dessa campanha, porque o time é bem complicado, galera. É bem limitado. Estamos aqui, ó... Oxi! Está aqui, ó... Nível Lenda, galera. 10 minutos. São os jogos de hoje aqui, então. E vamos para a treta. Primeiramente contra Londrina, galera. Hoje é o dia da Ferroviária sair do buraco. E tentar conseguir aqui duas vitórias, sair dessa situação difícil. Eu mudei algumas coisas no time, tá, pessoal? Eu coloquei o Vinícius Sumita de volante. E coloquei o Galdezani aqui de titular. Vou promover também essa mudança aqui de posições. John Kennedy de centroavante caindo aqui para a esquerda. E o Douglas Coutinho mais pelo meio, galera. Por quê? Porque o John Kennedy, galera, ele é o melhor finalizador do time. Então... Só que ele é muito caneludo, né? Ele domina... Eu tenho que fazer um esquema com ele que eu domino e chuto. Então eu vou jogar ele aqui para a esquerda. Para ter a perna direita virada para o gol mesmo, tá, galera? Para ele não ter que fazer muito esforço, né? É dominar e chutar. Então... Estou pensando nisso. Vamos ver se dá certo, né? O Douglas Coutinho tem um pouco mais de movimentação. Posso mudar ele para outros lugares do campo também. Vamos ver o que que rola, pessoal. Espero que dê tudo certo. O nosso time aqui está se esforçando, né? Para evoluir aí na competição. Deixa eu colocar aqui de pivô contra-ataque. Eu vou colocar, cara... Eu vou colocar o próprio John Kennedy. Vou deixar do jeito que está mesmo, galera. E aqui de defensivo, eu vou colocar o Augusto Silva, né? Vou deixar um zagueiro aqui de defensivo. Para não ter risco do Alucinado querer subir de posição... Subir o campo aí, galera. Mudar de posição, né? Vamos lá. Ferroviário e Londrina. Primeiro jogo de hoje. Salve aí para todo mundo que está aí acompanhando. Deixa aquele like. Tira a mão da pinhela. Se inscreve aí no canal. E vamos para a treta, pessoal. É mais duas rodadas por aqui. E eu acho que... Eu acho que hoje a gente, né? Consegue quebrar essa sequência de jogos sem vitória. Vamos torcer, né? Vamos lá. Está aí a Arena Fonte Luminosa lotada. Minha casa está ali atrás. Olha lá. Se a câmera subir um pouco, você vai ver eu na janela lá. Olha lá. Está aí o time do Londrina unido para o desafio. E vamos que vamos. Jurandir Pipoca na beira do gramado. Ruendo as unhas. Está ruendo até os dedos já, né? Acabou as unhas. Acabou tudo. É muita raiva envolvida com a ferroviária. Vem ali o Tzumita. Toca a bola. Tocou. Vem trazendo. Matheus Galdezani vira o jogo. Vai na ginga. Vamos lá. Trouxe por dentro. Tocou. Está ali o Alvaro. Ai, mano. Na hora do chute, o zagueiro tira. Olha quem está no ataque do Londrina. Bill. Bora, Bill. Inevitável, né, galera? Vamos lá. Rodolfo Tito. Tocou de lado. É isso aí que eu quero. É isso aí que eu quero. É receber e chutar o gol. Eu já desisti de conduzir bola com esse cara. Ou de buscar um drible, mano. O cara é muito caneludo. Não dá. Tem que evoluir muito ali o John Kennedy para ficar melhor. Mais fino ali, né? Está muito caneludão. Tocou ali no Alvaro. Olha a chegada. Senta ali, John Kennedy. Só não pode ficar se escondendo atrás da zaga, né? Porque aí... Aí não há Cristo que consiga fazer ele jogar, né? Está ali o Tsumita. Sobe aqui a ferroviária. Rodolfo Tito. Ganhou a vaga de titular. Olha aí. Olha o Alvaro. Tenta jogado, Mossoró. Desarma. Tentou a jogada ali, não deu. Olha a chegada do zagueiro, mano. A ferroviária está animada, hein? O time está descansado, né, galera? Conseguiu uma semana de descanso aqui. Samuel Santos. Tocou lá. O Londrina está acertado para baixo. O Londrina, o empate é goleado aqui, né? Matheus. Está ali o Mossoró. Johnny Lucas. Focou. Vai no passe. Mossoró. Oxi. Ah, não deixa sair, não, bicho. Fica com ela aqui, o Heitor. Vem trazendo ali o Cirilo. Vinícius Tsumita. Toca a bola. Matheus Galdezani. Vem trazendo. Está ali o Tsumita. Tocou. Álvaro. Vai no passe. Está ali. Tentou o domínio. Ele. John Kennedy não vira. Não consegue dominar a bola. Toca ali o Mossoró. Vai subindo o cara ali do Londrina. Cuidado, bicho. Matheus Nascimento. Tocou. Biu. Tenta o chute. Não, não. O zagueiro impressionante, né? O zagueiro, ao invés de subir de cabeça, galera, ele cabeceia com os pés no chão, né? O cara é cubinho e é preguiçoso ali, né? Se ele tivesse pulado, ele ganhava a bola de cabeça ali. Vai subindo aqui. Rodolfo Tito. Tenta o passe. Puta merda, cara. Mossoró. Jefferson. Toca lá atrás. Desarma aqui o Heitor. Vem levando o Heitor na correria. Cirilo. Olha a jogada. A jogada é boa. Está ali o Álvaro. Tentou girar. Tentou girar. Tentou girar. Passa por todo mundo. Agora para o Ferroviária. Faz o gol de um Kennedy. Pela primeira vez, depois de muito tempo. A zaga do Londrina que pichotou agora, hein, galera? Passou por todo mundo, cara. Meu, eu tenho que defender essa vitória até... Até, cara, até cair meus dedos, mano. Olha lá o passe. O passe foi tão tosco. Que nem a zaga entendeu nada. Olha lá. O Matheus Valdezano tocou de primeira achando que é o Pirlo ali. Olha lá. Olha, olha. Olha. O que que é a zaga feia, mano? Esse zagueiro loirinho aí. Pelo amor de Deus, hein, meu filho? Olha lá. Eu falo. Não use drogas, né? Faz mal para a saúde. Olha aí. Cidadão ficou olhando a bola. Ele deu um lapso ali de... Deu uma viajada, né? Deu uma viajada total. Pensou em cenouras voadoras. E ficou assim mesmo, né, galera? Vamos que vamos. 1x0 por aqui a Ferroviária. Começa vencendo. Johnny Lucas. Dá licença que quem vai recuar sou eu. Infelizmente. Samuel Santos. Matheus Valdezani. Tendo a vaga de titular pela primeira vez. Ele está indo bem. Colocando tudo meio errado ali, mas está bem. Está ali, Heitor. 41 minutos. Sobe a Ferroviária. Vamos lá. Isso. Boa jogada. Vem subindo ali o Heitor. O Álvaro ficou pelo caminho. Álvaro. Tentou um chute. Trava a zaga do Londrina. Vamos lá. Tocou o Álvaro. Vem no passo. Olha a chegada. Caiu ali o Douglas Coutinho. Levanta. Não chega nela. Termina aqui o primeiro tempo. Vamos lá. 0 a 1, né, galera? Eu ia falar 0 a 0. Eu já estou até traumatizado já. Deixa eu mudar aqui o time então, pessoal. Eu vou colocar no lugar do Douglas Coutinho o Igor. Vou colocar o Igor. E vamos ver o que acontece, né? Já estou aqui. Já estou contando com o Douglas Coutinho morrendo em pé no segundo tempo. E bora lá. Começa o jogo. Ferroviária em busca da sua segunda vitória aqui no campeonato. Alain. Olha só quem está aqui. Alain Ruscio. Jogou lá na frente. Está ali o Alisson. Tocou o Alisson. Igor. Vai. Passa, 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 passa. Passou ali o Cirilo. Cirilo. Trouxe por dentro o cruzamento dele. Ah, meu amigo. Eu não entendi nada. Ninguém entendeu nada, mano. Que lance foi esse, cara? Acabeceou para ninguém. Está de Londrina. Vem tocando. Johnny Lucas. Está ali o Bill. Cuidado. Cuidado. Girou. Tira ali o zagueiro. Augusto. Ô, louco, velho. Cartão amarelo. Quem é isso, meu amigo? Pensou na sogra ali. Começou a descer burduada. Não pode. Olha lá. Uma falta braba ali no Álvaro. O cara já é meio... Já é meio canelão, né? Ele toma uma dessa aí para entortar de vez as pernas. Está ali o Alisson. Heitor. Cirilo. Vem, Cirilo. Vem para a linha de fundo ali. Tentou a jogada. Vem por dentro. Alan Rocha desarma. Toca lá no Bill. Vinícius Sumita estava ali para fazer a segurança no meio campo. Augusto Silva. Trocou. Vai, vai, vai. Sobe, sobe. Está aqui o Matheus Galdezani. Vem no passe. Chegou o Álvaro. Aí. Não dá. Não dá para dar. Olha, cara. Meu Deus. A gente não consegue, galera, apertar um pouquinho o botão de corrida aqui com esses caras, mano. É só apertar que eles perdem o controle da bola, cara. Johnny Lucas. Lança lá do outro lado. Está ali o Jefferson. Tentou tirar ali a zaga. Cirilo. Olha o passe. Cuidado. Cuidado. Girou. Saulo. Defende aqui o nosso goleiro. Vai tentando fazer um jogo de segurança aqui a Ferroviária. Olha a bola errada ali. Vamos lá. Igor. Tentou pressionar ali o Cirilo. Jefferson. Está ali a Lanruchel. Tentou o passe. Vai, meu amigo. Vai lá. Tira a bola aqui, Heitor. Fica com ela. Igor. Vai subindo. Tem espaço ali o Cirilo. Corre, Cirilo. Vamos lá. Tocou o Cirilo no John Kennedy. A bola é esticada demais, cara. Nossa Senhora. Meu Deus. Emerson Souza. 73 minutos. Vamos lá. Matheus Nascimento. Está ali o Matheus Galdezani. Tentou pressionar a Igor. Está aqui no meio também. Nossa, gente do céu. Esse time do Londrina aqui. Olha. Falar para vocês, hein. Não sei quem é o técnico ali, mas... Coitado. E ele mesmo assim insiste e muda o time. Vamos lá. Alisson Castiano. Toca a bola. Cirilo. Trouxe por dentro ali o Cirilo. Não consegue ganhar no corpo. Ele vem para pressionar. Jefferson. 78 minutos. GG. Johnny Lucas. Vai, pressiona. Pressiona. Vai. Não dá espaço. Está ali o Tzumito. Ferroviário fica atrás. GG. 80 minutos. Chegamos na área do perigo. Samuel. Johnny Lucas. Do nada. Saiu a seta do zagueiro. Se eu não estou ligeiro aqui, eu já tinha ido, galera. Saiu a seta do nada ali, mano. Vai bater o escanteio. Vai bater o escanteio. Olha o Londrina. Nossa. Para fora. Não está passando nem sinal de Wi-Fi, meu amigo. Está um caos aqui. A gente está muito pressionado para conseguir uma vitória. Vem ali o Augusto Silva. Vem ali o Augusto Silva. Nossa. Toca errado a bola. Gente. É um passe simples. Domina. Vai. Gabriel Santos. 85 minutos. Está ali o Alisson. Cirilo. Tentou jogar, né? Falta em cima dele. Ih, rapaz. O Alan Ruschel machucou o Cirilo. Vem para cima. Toca a bola. Está ali o Álvaro. Se esforça ali o Álvaro. Tenta cobrir espaço ali no meio campo. Samuel. Está ali o Johnny Lucas tocou. GG. Matheus. Matheus Nascimento. Não. 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 É tudo o que eu não quero, mano. Escanteio para o Londrina no fim do jogo, cara. Vai para a cobrança. Tira a zaga. E acabou. 1 a 0. Cai no colo da Ferroméria essa vitória. Nossa, cara. Que perereco para conseguir uma vitória. Vocês viram que eu fiz o gol, galera? E desacelerei total o jogo aqui. Não fiquei indo para cima nem nada. Ensabuei mesmo. O técnico Jurandir Pipoca respira, meu amigo. O John Kennedy o melhor em campo. Não fez nada. Só fez o gol. Está lá, galera. A gente consegue a vitória, então. Ferroviara sobe para nono lugar. Nem a vitória nos leva para sexto lugar agora. Estamos longe da sexta posição. Cinco pontos atrás. Tem muita água para rolar ali. E a campanha está muito acirrada entre os cariocas, né, galera? O Vasco e o Botafogo brinham ali para subir. Em seguida, a Red Bull Juventude e também o Curitiba estão ali logo atrás, né? Vamos lá. Vamos para o segundo e último jogo de hoje. Um salve para todo mundo. Jogo brabo contra a Chapecoense em três dias de descanso. Vamos ver como é que está a situação aqui. O Olheiro achou jogador, galera. Está lá. O Olheiro encontrou os laterais. Encontrou os caras aqui de meio campo. É, eu já não estou mais atrás de um meia atacante, não. E aqui no ataque, encontrou esse Maicon aqui. Trinta anos já. Muriqui. Vinícius Jaú. É, por enquanto, nada muito interessante, né, galera? Está beleza até. O Olheiro está fazendo o trampo dele, né? Eu estou precisando mesmo é de alguém forte ali na região do meio campo e de um centroavante, né? Aliás, eu vou fazer sabe o que, galera? Eu vou colocar aqui essa posição que ele está procurando aqui. Eu vou mudar e vou colocar para ele procurar especificamente centroavante. Vamos ver o que acontece, né? Está lá. Vitória apertada. Foi um baita... O John Kennedy falou, foi uma baita jogada e fico feliz que tenha terminado em gol. A gente espera entrar embalado no próximo jogo. Ronaldo está de saída. Está ali todo mundo ansioso para o clássico contra a Chapecoense. E vamos lá, pessoal. Vamos para a guerra, então. Está aqui nível lenda. Dez minutos. Um salve para todo mundo. Que não tem videozinho editado, não, filhão. É treta para valer. Vamos lá. Jogo brabo agora contra a Chape. Deixa eu mudar já a lateral, galera. O Heitor vai sair para a entrada do Bernardo. E aqui atrás eu vou deixar essa zaga do jeito que está mesmo. Lá no ataque o Douglas Coutinho segue ali. Eu vou fazer uma coisa meio de louco, galera. Eu vou... Eu vou colocar de centroavante aqui o Igor. E vou deixar o John Kennedy no banco. E vou colocar ele aí no segundo tempo. E também vou colocar Frank na lateral esquerda. Já que ele está setadão, né? Está inspirado o homem. Então vou colocar ele ali. Vamos ver o que acontece. No meio campo fica tudo igual. Kennedy e Matheus Lucas aqui atrás. Aqui no banco. E vamos lá. Chapecoense está aí, cara. Série B. Vai ser um grande adversário. Um abração que está todo mundo aí acompanhando, galera. Que temporada, né, cara? Uma temporada de muita emoção aqui dirigindo a ferroviária. Estou muito ansioso para o segundo turno, cara. Quando vai chegar os reforços aí, né? Acho que o time vai ficar um pouco mais ofensivo com os reforços. E é um outro... É uma outra coisa, né, galera? Série B do Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro. É uma experiência totalmente de jogar... É totalmente diferente de jogar na Europa, né? Aqui tem um equilíbrio muito maior, eu acho. Não tem tantos craques jogando, mas... É um futebol muito mais coletivo, né? De todos os times, né? Você fica até meio perdido. Tem horas que você não sabe quem é o perigoso do time adversário, né? Ih, rapaz! Já veio a Chapecoense! Vamos lá, começou. Chega de resenhas, meu amigo. Vamos que vamos. Olha a jogada, hein, galera? Olha o jeito que o cara entra ali... No meio da zaga, né? Faz a defesa ali o goleiro Saulo. Já faz ali, ó. O primeiro milagre. Bate o escanteio ali. A Chapecoense, a bola fica viva! Nossa Senhora! Peguem alguém, a bola passa do lado da trave. Olha que jogada estranha. Um lance de churrasco aqui no jogo. Dois minutos de jogo, vamos lá. Vem de novo a Chapecoense na bola. A era defende, Saulo! Que isso, cara? A Chapecoense começa aqui querendo amassar a Ferroviária. Kevin! Primeira jogada ali, o Kevin tentou. Desarma, desarma! Vai! Meu Deus, cara! Já toma, apertou o amarelo. O jogo começa de ponta cabeça aqui pra Ferroviária, hein? Fica uma raiva, mano, que o jogador fica roçando no outro. É cavalo, porra! Meu Deus do céu! Vai pra cobrança de falta ali. A Chapecoense e Saulo no gol! Pate na barreira! Bola fica viva ainda, chutou! Saulo de novo! Mais outra defesa do nosso goleiro! Bernardo, Cirilo! Tocou tudo errado a bola ali. Ai, meu Deus! Esse Cirilo, eu vou falar pra vocês, viu, galera? Fica melhor de uniforme amarelo estudando em uma escola, viu? Cara, que jogador ruim, mano. Bernardo! Toca ali, a bola vai! Pra lateral! Torcida ali da Chapecoense, tá zunido na orelha do lateral ali. Outro lateral aqui, jogo de churrasco, velho. Misericórdia! Orejuela! Toca a bola ali! Toca a bola ali! Darlan Mendes! Recupera a bola ali o Cirilo! Vai, Cirilo! Recupera de novo! Vem trazendo ali o Cirilo! Vai que vai! Tocou! Igor! Domina de Canela! Cirilo de novo! Vinícius Tsumita! Vamos lá! Ferroviária tenta achar um caminho! Tocou errado! Foi boa jogada, né, galera? Orejuela! Toca a bola! Lima! Augusto Silva! Fica ali com ela! Sai tocando a Ferroviária! Frank! Se manda lá na frente, cara! Não fica grudado em mim, cara! Toca ali o Vinícius! Bernardo! Subiu! Orejuela! Tocou! Douglas Coutinho de novo! Tentou a jogada! 23 minutos, primeiro tempo, começou um caos aqui para a Ferroviária, mas sobrevivemos! Toca ali! Tsumita! Tocou! Felipe Ferreira! Não! Tentou devolver! Deu errada a jogada! Que pressão aqui! Chapecoense está muito bem! Dereck! Tenta a jogada! Pressão aqui atrás! Frank! Protege! Protege! Protege a lateral, meu filho! Vamos lá! Tocou! Igor! Vem no passe! Tocou! Igor! Se manda para o ataque a Ferroviária! Oh! Boa jogada! Vem que vem ali o Cirilo! Trocou! Vem trazendo no meio o Cirilo! No chute! Não deu! Se empolgou, né? Se empolgou ali o Cirilo! Bola fica ali com o Alisson! Toca a Ferroviária! Matheus Galdezani! Olha o passe! Olha que jogadaça! Que jogadaça! Vai, velho! 1x0 para a Ferroviária! Comemora! Juro de pipoca! Nem ele acredita! 1x0! Douglas Coutinho faz o gol! Que é isso, velho! Passe de calcanhar que dá certo! Não! Não é possível! Alguns dirão que estou jogando no nível amador, velho! Não! Olha lá, galera! De calcanhar que é isso, cara! Não, não! Não é possível! Eu mesmo devo ter manipulado o vídeo! Não é possível, velho! Um passe de calcanhar! Olha lá! Puta que pariu, mano! Uma jogada dessa eu não esperava mais nem... Nem quando eu comecei... Sei lá, mano! Nem quando eu dirijo um time 5 estrelas, né? Uma jogada épica da Ferroviária! Olha, o último lampejo! O último lampejo de alegria que eu tive com esse time... Eu parei 4 jogos sem ganhar! Eu nem vou me empolgar, né? Vamos ficar quietos, né? Deixa quietos! Não elogia, né? Igual criança, né? Igual criança! Criança quando está fazendo as coisas direito... Deixa ela fazendo! Não fica falando nada! Não fica falando o que ela faz! Pronto! Cirilo! Parece que está ligadaço no jogo ali, o Cirilo! Olha o Cirilo aí de novo! Vamos lá! Tocou! Douglas Coutinho! Felipe Ferreira! Consegue o passe ali! Igor! Tentou a jogada, é falta em cima dele! Será que o problema da Ferroviária se chamava de um Kennedy? Será que é isso? Sai o Kennedy, o time melhora! O juiz está pedindo calma! O zagueiro está falando! Eles baixaram de nível! Isso não está no nível ainda! E o juiz está falando... Calma, calma! Porque no futebol que não tem essa putaria! Vamos lá! Vai bater a falta ali, Felipe Ferreira! Vamos lá, Felipe Ferreira! Finalmente! Finalmente um gol de falta! Sai da cova Ferroviária para tentar duas vitórias hoje! O goleiro está putasso, velho! Mas também, cara! Colocaram os caras tudo baixinho na barreira! A barreira... Parecia a barreira da quinta série, mano! Olha lá! Os caras tudo baixinho, velho! Aí pediram, né? Pediram, meu amigo! 2x0 para a Ferroviária! Minha nossa, cara! Eu vou até estourar a champanhe naquela cabezinha! Vamos ver se eu consigo a vitória, né, galera? Tudo é possível, né? Tenta a jogada por aqui! Vamos lá, Darla Mendes! Cirilo! Kelvin! Tocou! Douglas Coutinho! Tenta a jogada! Lançou, lançou, lançou! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Olha o jeito que o bicho isola a bola! Cuidado, mano! Pelo amor de Deus, cara! Termina o primeiro tempo ganhando de 2x0, vai! Vai levando ali Cirilo! Fazendo sua melhor atuação! Até hoje! Com a camisa da Ferroviária! Olha ele aí! Cruzou Cirilo! Defende ali João Paulo! Vai terminando aqui o primeiro tempo! Ferroviária valente aqui na casa da Chapecoense! Cara, é muito, cara! Mano, não, não! Deixa! Deixa! Não falar nada! Vamos ficar quietos! Vamos esperar! Tomara que a vitória venha, né, galera? Vamos ficar quietos! Foco! Foco, filho! Foco com o time é complicado! Tá ali Vinicius Sumita! Começa aqui o segundo tempo de jogo! Torcedores da Chapecoense já estão quase invadindo o gramado! Matheus Galdezani entrou no time e o time ganhou duas, hein? Melhorou o time! Tá ali o Zé Ruela! Vem pra cima! Toca ali com o Lima! Oh, meu Deus! Cuidado! Defende ali o Saulo! Isso aí! Toca com o Bernardo Cirilo! Vai levando! Tocou Cirilo! Tentou a jogada ali! O Darlan Mendes fica com ela! Tem que segurar o 2x0! É até uns 70 minutos, né? Por aí! Não pode tomar gosto disso! Que aí os bichos ficam valentes! Felipe Ferreira! Tentou o passe! Marcelo Santos recupera! Perotti! Tocou! Tá ali o Dereck! Olha o passe! Orejuela tenta a jogada! Cirilo de novo! Fica com ela! Tocou! Cirilo! Impressionante a atuação desse cara, mano! O cara tá conduzindo mal bem a bola agora, mano! Vai entender, né? Tá ali o Frank! Toca, Frank! Perdeu a vaga de titular no time ali o Frank! Tá tendo a chance agora de novo! Tá fazendo uma grande atuação! Olha o lançamento longo! Tira aqui a Ferroviária! Alisson! Bernardo! Tocou! Bernardo! Cirilo! Coutinho! Armou a jogada! Deu certo o lance! Igor! Pá fora! Pá fora! Assim, tudo que eu montei pro John Kennedy fazer, galera... O Igor tá fazendo bem melhor que ele, né? Que é isso aí mesmo, ó lá! É dominar, jogar na direita e chutar! É simples! Não dá pra enfeitar nada com um time desse nível, galera! É tudo muito simples! É... É só... Fazer direito! Vem pra cima ali, Zé Ruela! Tira a bola ali, Bernardo, de novo, ó! Tá tocando a zaga! Cirilo! Douglas Coutinho! Igor! Tentou a jogada ali, tropeçaram todo mundo! Uma jogada meio estranha! Eu vou mudar o time aí, galera! Eu vou fazer já... Duas alterações, né? Vou tirar Cirilo! Vou colocar... Gabriel Bispo por aqui! De meia de ligação! Sai também Douglas Coutinho pra entrar Matheus Lucas! E sai também Felipe Ferreira pra entrar o Álvaro! Três mudanças aqui no time! Pra dar aquele gás final, né? O time dá uma enfraquecida, mas pelo menos ganha na parte física! Matheus Bispo! Acho até que tá estranhando, hein? Tá ali o Bernardo! Olha a jogada, Bernardo, cruzamento! Vai ficando a bola ali com o João Paulo! Matheus Santos! Lança lá no ataque! Tenta tirar a zaga! Lima! Tá ali o Maranhão! Kevin! Lança lá na frente! Augusto Silva! Augusto Silva! Tentou a jogada aqui! Vamos lá! Olha a Chapecoense! Vem pra cima, Chape! Marcelo Santos! 72 minutos, Kevin! Vai, vai! Não vacila! Isso! Gabriel Bispo! Entra e desarma! Vem ali o Igor! Tocou! Tentou um passe ali meio estranho! A gente não sabe se é ruindade ou se ele quis fazer mesmo! Tá ali o Maranhão! Gabriel Bispo! Vem trazendo ele! Tocou! Olha o passe! Vem pra cima! Chapecoense escancarada! O passe por cima! João Paulo! Vai ficando aqui com sua vitória! Sua segunda vitória seguida, Ferroviária! Vamos lá! Expectativas pra ver a tabela, né galera? 80 minutos de jogo! A torcida da Chape começa embora! Vem aqui! Vem a Ferroviária! Tocou de novo! Tentou um passe! Tem um cara ali! O cara acho que é o Zidane ali, né mano? É só passe pra trás! Aquele negócio assim! Aquele momento serelepe mesmo! O jogador acha que tá abafando só porque ele tá ganhando duas, né? Saliu o Bernardo! Tocou o Álvaro! Vai na jogada ali! O Álvaro tocou de lado! De novo! Pra fora! Seria incrível um 3x0, né? Mas vamos ficar na boa, né galera? Tá bom do jeito que tá! Vai bater pra frente o João Paulo! Mais importante do que vencer é o time entrosar, mano! É isso que tem que ter, né? O time pode ser a bosta que for, galera! Se tiver bem entrosado, vai! Bernardo! Foi o que aconteceu comigo naquela campanha do Brecha, né? Eu foquei não em... Eu lembro daquela campanha, eu comecei com o elenco original da Master League Ali com o Castellini, o Arcas, né? Tinha os jogadores ali mais no meio Eu foquei em sempre manter o time titular pro time entrosar logo, né? Eu sabia que o time, se ficasse entrosado Eu conseguiria, pelo menos, classificar o time pra subir de divisão, né? E deu certo lá, né? Tentando fazer a mesma coisa aqui, né? O pior que seja o time Não ficar ali mexendo tanto, né? Deixa os caras jogarem juntos Deixa de empatezinho, empatezinho e vai entrosando, né? 90 minutos de jogo, vai acabar Olha a Chapecoense, errou Errou tudo a chapa e chutou Pra fora! Não chora não, filho, levanta 2x0 por aqui, a Ferroviária é incrível hoje Vai bater o goleiro João Paulo pra encerrar o jogo Tira de cabeça ali o Alisson Fim de papo Dongas, Coutinho e Felipe Ferreira cravam a vitória da Ferri em cima da Chape Cara, que vitória, galera Fora de casa, a Chapecoense é um time Eu considero a Chape um time grande assim, né, galera? Não é... É um time mediano, né? Mediano pra top, né? A Chapecoense É um time que já ficou muito tempo na Série A Uma vitória importante da Ferroviária Melhor em campo foi Felipe Ferreira Nota 7,5 pra ele Vamos ver na tabela o que que aconteceu A Ferroviária sobe pra oitavo lugar Olha, olha a dificuldade, né, galera? Pra chegar na sexta posição, mano A Ferroviária tem que tirar 4 pontos ali do Curitiba Tem, vocês percebem que tem ali agora uma... Da sexta posição pra cima Tem ali um outro campeonato, né? Tá ali, tá outro patamar mesmo Pra entrar nesse grupinho aí vai ser foda, hein? Tá ali o Havaí na frente da Ferroviária A gente consegue agora 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas Uma boa evoluída aqui no episódio de hoje Mas aí, meu amigo, pra completar a cagada Dois dias de descanso e vem o Red Bull, né? Vamos ver a situação do time, galera, pro próximo jogo Aí, ó, não vai ser fácil não, ó O time já tá tudo cansado Mas olha ali a parte boa, galera, olha lá, ó 60 de entrosamento, né? Conseguiu entrosar melhor o time agora, né? Já não é... Não é grande coisa, mas... Melhor do que entrar com o time no overall No entrosamento 56, por aí, né? Começou a andar o trabalho do Jurandir Pipoca Tá lá, o gol no começo garante a vitória O Douglas falou O passe do Felipe Ferreira foi perfeito Devo uma a ele Acho que o gol no começo foi fundamental E construímos... E construímos o resultado a partir dele Precisamos ficar de olho no Red Bull Bragantino Tá ali Jurandir Pipoca Cada vez mais gordo e careca, né? Coitado do homem Não podemos perder essa partida O Red Bull Bragantino vem pra vencer com certeza A fase pouco importa em partidas como esta Mas não vamos recuar Vamos mostrar a nossa força E tá ali o líder O Saulo A atmosfera criada por Saulo Dá um impulso para o resto do time Especialmente em partidas importantes Realmente o goleiro da Ferroviária Tá superando, galera Tá fazendo grandes jogos E tá lá, ó Troca de função do Saulo Ele vai ser um ótimo líder Na minha opinião É isso aí, galera Virou líder o Saulo, então Ele já é capitão do time, né? Então ele já tá se desenvolvendo líder E temos também E temos também Uma proposta por Antônio Gabriel Veio do Nacional Eles querem negociar É isso aí, galera São as notícias da Ferroviária Aqui pra encerrar o episódio de hoje Tá lá a proposta nova, né? Pro Antônio Gabriel É, estão oferecendo uma grana boa, né? Deixa eu fazer a contra-proposta aqui Pera aí Pronto 1 milhão e 600 Tá aí, galera Contra-proposta feita No próximo episódio, então A gente encara Red Bull Bragantino E CSA, pessoal Dois jogos bravos aí pra frente Um abração pra todo mundo Espero que vocês tenham curtido E a ferrinha tá evoluindo Valeu, galera Vida longa ao Futebol aqui Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho